Alô, amigos, fãs e entusiastas da tecnologia móvel! Voltamos à bancada do TudoCelular para mais um teste de bateria. O dispositivo da vez é o Quantum Sky, smartphone com capacidade de 4.010 mAh. Antes de a gente seguir com os testes específicos em vídeo te convido a assinar o canal do TudoCelular no YouTube e ativar o sininho para receber notificações de nossos vídeos. Não esquece de deixar o seu like nessa publicação e um comentário com dúvidas, sugestões ou críticas, se tiver algo a dizer. Eu sou Felipe Junqueira e volto logo depois da vinheta para analisar a autonomia do Quantum Sky. O teste de bateria oficial do TudoCelular se divide em sete etapas sendo seis delas em vídeo e uma que você pode conferir em nosso site e sobre a qual falarei mais pra frente. Iniciamos com a contagem do tempo da recarga de 0 a 100%. O Sky vem com um carregador padrão com suporte ao carregamento rápido e promessa de preencher 50% da carga em apenas 30 minutos. Você já está vendo na tela que em 15 minutos temos 25% do total carregado. Mais em meia hora temos 46% e não a metade. Mais 30 minutos se passaram e a carga chegou a 83%. E para preencher os 4.010 mAh, o carregador padrão do quanto o Sky precisou de 1 hora e 52 minutos. Sendo que uns bons 10 minutos foi mostrando 99%. A segunda etapa é a cronometragem do tempo reproduzindo o vídeo. Como sempre, pegamos essas mesmas imagens e colocamos em loop no MX Player. Após cerca de 5 horas e 50 minutos, a carga atingiu 50%, ficando com apenas 15% após quase 10 horas de teste. O aparelho desligou depois de 11 horas e 32 minutos em reprodução ininterrupta do vídeo. A terceira etapa é a gravação de vídeos em Full HD. Utilizamos o app de câmera padrão e deixamos o aparelho filmando. Levou 2 horas e 50 minutos para o Sky gastar a primeira metade da carga. E com 4 horas e 40 minutos, já tínhamos apenas 15% da carga. E por fim, com 5 horas e 29 minutos de teste, o smartphone desligou. A quarta etapa é de videochamadas, utilizando o aplicativo Skype. Desde a última grande atualização do app, tenho notado que na maior parte dos aparelhos, reduziu bastante a autonomia nessa fase do teste. No caso do Sky, isso significa apenas 4 horas e 23 minutos em videoconferência. Sendo que os 50% foram atingidos em cerca de 2 horas e 15. A penúltima etapa em vídeo é a de chamadas de voz. A única que utiliza a conexão de dados móveis, em vez do Wi-Fi. E o Quantum Sky não fez feio. Incomodamos os atendentes da TIM por 12 horas e 22 minutos para descarregar a primeira metade da carga. E só foi desligado depois de 22 horas e 5 minutos em ligações. Uma autonomia muito boa. E o nosso sexto e último teste em vídeo é o de jogos. Temos uma lista de 6 títulos que jogamos por, no mínimo, 20 minutos cada. E o aplicativo GameBench tira a média de autonomia da bateria em jogatina. Essa fase só foi possível porque o pessoal da ferramenta nos ofereceu uma conta premium. O Sky tem uma média de 4 horas e 50 minutos em autonomia nos jogos Asphalt 8, Asphalt Xtreme, Clash Royale, Modern Combat 5, Injustice 2 e Subway Surfers. Desses, o penúltimo teve a pior média, e o último a melhor. Você pode ver na tela todos os resultados um a um. Agora, vamos repassar cada resultado. O Quantum Sky demorou 1 hora e 52 minutos para carregar a bateria de 0 a 100%, e aguentou 11 horas e 32 minutos em reprodução de vídeo, 5 horas e 29 minutos em gravação de vídeo, 4 horas e 23 minutos no Skype, 22 horas e 5 minutos em chamadas conectadas às redes móveis, e uma média de 4 horas e 50 minutos em jogos. A conclusão, por enquanto, é que o Sky honra os 4.010 mAh de carga máxima em seu interior, com uma autonomia bacana em todos os testes. Mas ainda temos a sétima etapa, que é feita em Live Blogging. Ela serve para simular um dia inteiro de uso, com tempos para apps de vídeo, jogos e navegação na internet. Está tudo explicado no nosso site, você pode ver no link que está no card aí no topo da tela. Se você se interessou pelo Quantum Sky, temos um link com ofertas para ele na descrição deste vídeo, aí no YouTube. Espero que você tenha curtido essa publicação, e deixe seu like para nos ajudar a fortalecer o canal e trazer cada vez mais testes, dicas, tutoriais e mais. Aproveite para fazer a assinatura e ativar o sininho de notificações para receber avisos de nossos próximos vídeos. Em breve eu volto com o teste de desempenho do Sky. Eu sou Felipe Junqueira e encerro a transmissão. Um abraço e até a próxima.